Daniel, não é isso. É porque eu durmo, quando eu saio da minha cama, não vejo você. Quando eu vou para a cozinha, procuro você, você não está, Daniel. Daniel, é de pisar, está me traindo. Você está me traindo com alguma pessoa e eu não vou descobrir, viu? Eu vou descobrir quem é essa pessoa, Daniel, porque eu não aguento mais, Daniel. Nossos filhos, nossos filhos estão aí, né? E eu ligo para você toda hora, toda hora, no celular, delegado, delegado, Daniel. Daniel, me diga por quê? Por que o celular está delegado? E você nunca me liga, não me diz por quê, Daniel. Eu não me ligo o telefone, eu desligo para ninguém me perturbar no meu jogo. Meus colegas, eu não quero perturbação, eu não quero nada. Então, para mim, é a minha filha sossegada. Por quê? Hoje está assim, é vozinha, Daniel. Mas por quê? Você vai ter que saber que eu não sou quem você pensa. Porque você vai morrer. Eu estou de uma de vítima e de uma de desculpinha, porque eu sei que você...